Hey galerinha, se ama! Aqui é a Mistura Tubicins, estamos de volta com Oficins 4, com a série do Dom Juan E no episódio anterior, o Blake foi pra academia e lá ele ficou peladão, gente Deu em cima de todo mundo e isso foi bom porque conhecemos muitas pessoas Então eu vou colocar pra ele sair com outras, né, pra ver se eu consigo fazer mais sims ficarem grávidas dele Por enquanto, creio que só a Vampira que está grávida, a Mico também, eu não tenho certeza se ela engravidou dele Eu tenho que dar uma olhada, eu tenho que ligar pra ela vir aqui Mas a que eu estou pensando em engravidar hoje vai ser a Alice Mas tá parecendo aqui que eles não tem nada de romance, gente, eu não entendi Ele ficou o tempo inteiro, até entrou na piscina com ela Eles têm romance sim, mas o jogo deve estar bugado, não é possível Ó, mas a gente vai na casa dela e vai dar em cima dela de novo nesse episódio, entenderam? Ela não vai ficar livre dele não Então eu vou fazer ele acordar porque ele precisa ir pro trabalho agora Blake, acorda! Vamos trabalhar! Ele precisa não atingir ainda o nível de habilidade de videogame, gente Preciso atingir isso aqui, né? Deixa eu ver o que mais Apareceu aqui que as contas foram entregues, né? Que eu tenho que pagar, eu vou pagar quando ele voltar do trabalho E apareceu Não consegui chegar até a sua caixa de correio Mas consegui jogar a correspondência ali dentro Boa sorte para tirá-la de lá Valeu, viu? Ele não teve aumento, gente Pelo menos por enquanto não Deixa eu ver Vamos pagar o aluguel Espero que ele consiga, né? Isso Já pagamos o aluguel Já podemos ficar mais tranquilos Ele tá com sono Não tá com muita fome, não Vamos jogar? Vem jogar aqui no computador Já vamos fazer a missão diária A missão, ó A tarefa diária Que... Vamos compartilhar uma imagem Vem aqui Vem, Blake Deixa eu ver E vamos jogar para atingir o nível 3 aqui de videogame Aí sim, tenho certeza que ele vai ter aumento Só que no terço apelo ele não trabalha Ele só vai trabalhar na quarta Então ele já tá de folga, gente Já tá de folga, né, Blake? Então dá pra gente jogar E sair com a... Ir na casa da Alice lá Pra engravidá-la Sim, porque a gente conseguiu seduzir ela A gente beijou, ficou com ela Só que eu não entendi Porque não tá com nível de romantismo lá Deixa eu colocar aqui Sua imagem teve tantos votos negativos Tão rápido que não teve nem graça E ele não ficou sem graça Isso é muito bom Rede social Vamos compartilhar piada O pessoal tá muito rato ultimamente, hein? E o que mais? O que que aconteceu? Blake Turner não está participando deste evento social Gente, que loucura O que que tá acontecendo? O que que está acontecendo aqui? Pra terminar o evento mais cedo Que evento, gente? Tá uma loucura isso aqui Deixa eu colocar pra ele jogar Vamos jogar, Blake Depois você... Deixa eu cancelar Não tem evento Oxi, que loucura Até parece que eu tinha andado numa festa Ou alguma coisa do tipo Que estranho Ela tá pagando a conta, olha Não, ela tá olhando as cartas Ah, Penélope Ela, gente, não engravidou até agora Não sei se eu vou engravidar a Penélope Porque ela mora aqui do lado, né? E o Blake não quer aquela coisa De se sentir preso e tal Então a Penélope, se eu for engravidar É só quando a gente sair daqui De assistir o apartamento, tá? Ele é alugado e tal Então quando a gente estiver morando na cobertura Porque a minha meta é morar na cobertura com o Blake Também, né? Daí sim, a gente pode engravidar a Penélope Você tem uma repostagem E é do Palhaço Trágico Não foi o seu melhor trabalho Palhaço Trágico Entendi Pronto, continua jogando Olha, falta bem pouco pra ver se atingiu nível 3, Blake Vamos lá Vamos lá que você consegue E a gente tem que ver a Mico Pra ver se ela tá gravidinha mesmo do Blake, né? Eu posso pedir Eu vou ligar pra ela vir aqui Só pra gente ver se ela tá com a barriguinha fofa Deixa eu ligar Ah, ela deve tá aqui Ela deve tá no evento, gente É aqui embaixo? Deixa eu ver Não, não é aqui embaixo Mas ela deve tá por perto Porque eu não consigo ligar Então deixa eu... A Hulda trabalhando aqui Pra quem não sabe A Hulda foi a primeira que teve filho com o Blake Cadê aqui a Mico? A Mico tá grávida, gente Ela tá grávida Ai, que legal Olha Ela tá com a barriguinha Deixa eu ver Desse lado Ah, ela tá grávida do Blake Sim, deu certo Que bom Então ela, a gente não precisa engravidar mais Vamos dormir, Blake? Você tá com sono? Ele já subiu de nível Fomos pro nível 4 Então provavelmente quarta-feira ele terá um aumento Pegar porção não Vamos pegar uma porção pra ele comer e dormir Aí eu já volto com vocês Vou deixar ele dormir Ele tá muito cansado O bom é que ele vai ter folga, né? Então vai dar pra gente sair Vai dar pra gente ir na casa daquela Alice Ela é casada, gente Eu não lembro o nome do marido dela Mas ela é casada Então vai ser uma coisa muito louca, gente O Blake é muito cara de pau Não tem medo da morte, entendeu? Então ele vai lá mesmo E vai tentar engravidar ela lá Vou fazer esse teste aí E depois a gente pode fazer uma visita pra vampira Ou ligar pra ela vir aqui Só pra gente ver se ela tá gravidinha mesmo Deixa eu ver quem mais que eu posso ficar dando em cima Ele deu em cima Daquela Alice Deixa eu ver de quem mais Eu tô achando estranho Porque não tá aparecendo todo mundo Que ele conversou no episódio passado Eu tenho que dar em cima da Gina também É, não tô entendendo E ele... Nossa, diminuiu aqui com a Nancy Preciso ter amizade com a Nina também Ei, eu estava pensando em dar uma olhada pela cidade hoje Posso me preparar na sua casa? Pode? Pode? Ele já tem a chave e já entrou, né? Pode, fica à vontade Esse é o Akira, coitado Que sofreu no episódio passado Acompanhou o Blake na academia Ele nem fez exercício, gente Todo safado ficou dando em cima de todo mundo Mas foi bom que a gente conheceu o pessoal Né? Vamos ao banheiro e dormir, Blake Você tá muito cansado Vem aqui E vamos dormir Esse evento aqui que tá abrindo Eu não sei Meu jogo deve estar muito bugado, gente Não sei se é o mod que tá aqui Que tá deixando ele bugado Mas... Deixa eu cancelar de novo Sim, terminar Evento social do quê? Onde você vai? Será que era do Akira vir aqui? Não, não tem nada a ver Ou tem? O que você vai... Ele vai embora Tchau, Akira Tchau Acho que era isso Não sei Porque é a primeira vez que eu deixava do apartamento, né? Então o Blake vai ficar descansando aqui E eu já volto com vocês É rapidinho Já voltamos, meus amores E eu já trouxe ele aqui pra casa da Alice Ela mora aqui nessa mansão Vou bater na porta Ela tem um filho já Tem uma filhinha Vamos lá Opa Na play, né? Vamos lá, Blake Agora ele vai ter um bebê do Blake, gente O marido pode até achar que é dele Mas mal sabe o que será do Blake Blake, é sério Eu acabei de descobrir um conserto Em um armazém subterrâneo abandonado Vamos sair lá pelas 10 Ó, eu vou colocar o Kay Pra ver o que que dá Alguém já pode entrar? Não Esse é o marido dela, gente Cadê? Ele tá aqui? Ela também deve tá aqui Ao quarto da filhinha deles Aí tem mais um andar Aqui, ó Ele E cadê a mulher dele? Gente, eu não achei A casa é muito grande E bonita Gostei Só que eu não sei onde ela tá Aqui já é parte fechada Tem que procurar Menininha tá descendo Ah, ela tá aqui, ó Blake, vem pra cá Vamos conversar com ela Eu não lembro, gente Eu tinha me dado bem com ela Até que eles nadaram E tudo mais Só que aqui não aparece A parte romântica Que estranho Eu vou elogiar a aparência Vem, Blake Malurei Ai, gente Espero que dê certo Mais uma assim Pra Blake engravidar Daqui a pouco Ela já liga Falando Ai, ganhei o bebê Se chama tal Vamos ver se ela vai gostar Dele elogiar Não Não gostou Tá, dá um abraço nela Vai Um abraço de amigos Contar uma história romântica Discutir interesses Recuperação suave É muito difícil É muito difícil Sincero Conversa profunda de novo Ai eu vou tentar Dar em cima Vou elogiar a aparência Espero que dessa vez Ela sente, né, gente Poxa Ele é tão gastão Não tá vindo Tá vindo você Ai aqui tem algumas coisas Não sei se aqui é o quarto dela Olha que bonitinha essa área De plantação Muito fofa Gostei dessa casa E é bem grande Perguntar sobre o dia Piada interna E também tem a Nancy Quero tudo que é seu A gente tem que engravidar Nancy Gente Imagina Ela vai ser outra Tem um filho já grande Que é o Malcolm E vai ter um filho Depois de tanto tempo Que vai ser a do Blake Isso é muito legal Não sei se o marido descobre Eles descobrem Deixem aqui nos comentários Ela tinha gostado Vamos tentar abraçar romanticamente Vamos lá Tenta Ela não deixou Não Não faça isso Eu bati a mão Sem querer no fone Desculpa Piada interna Elogiar traje Poxa vida Parece até outra pessoa Né, gente Deixa eu ver Romântico Vou dar uma cantada Deixa eu ver o que mais Contar a história dramática Vai chegar uma hora Que ela vai ceder E ela vai Gostar dos elogios do Blake Gente Não vai demorar tanto assim não Vamos ver a parte de fora Da casa Olha Gostei É muito linda Ó Ela gostou da cantada Depois Finge que não gosta Né, gente Eu não entendo Será que se eu beijar a mão dela Será muita ousadia? Vamos fazer uma fala mansa Deixa eu ver Ela já tá cedendo Olha Eu queria elogiar as mãos Eu vou mandar um beijo Vai Vamos ver se ela vai aceitar Gente Tô torcendo Vai, Blake Dá aí em cima Ela tá gostando Isso, isso, isso Continua Vamos paquerar, hein Onde você tá indo? Não sei o que é que seu marido Veja Certeza Deixa eu ver Elogiar aparência Paquerar Ela parou de ficar paqueradora Não sei se isso é bom Ó, ela aceitou Pra que era pra ver Ai, ela aceitou também Gente, abraça romanticamente Pra vocês verem que ele conseguiu dar em cima dela mesmo na academia Tanto é que o primeiro beijo já foi Foi na academia Beija ela Ai, cara Isso é uma aventura Blake está vivendo uma aventura Porque o marido dela tá aqui Não só o marido, como a filha E... Um monte de gente tá aqui Nossa, ela não quis falar mansa Conversa profunda Vamos dar um abraço comum Expressar admiração Ela finge que não quer, gente Só finge Vamos ver onde tá o pessoal Ó, estão tudo aqui na parte de cima O marido dela deve ter ido trabalhar A menininha foi pra escola Creio eu Então só tá ela Não sei se são os pais dela Ou os sogros Mas eu vou vir aqui Vou continuar dando em cima Elogiar aparência Vamos lá, Blake A gente não pode perder tempo, né Ela vai ser a segunda Depois a gente pode ir na casa da Nancy Vamos engravidar só as casadas Nesse episódio Ela gostou Tá, vamos falar mais Não fica andando Eu quero falar com você Você não tá vendo? Paquerar Vamos ver se ela vai deixar ele paquerar de novo Espero que sim Ela tá andando mais difícil por enquanto, gente Mas já tá dando um pouco de certo Beijar a Alice, ó Ele quer dar um beijo nela, gente Então eu vou colocar aqui pra beijar Vai dar um beijo nela, Blake Será que ela vai deixar? Espero que sim Ela não deixou! Para! Gente, que difícil Tá muito difícil Expressar admiração Caramba Vou elogiar a aparência de novo Perguntar se é solteira Agora eu não sei se a mãe dela ou a sua sogra Deixa eu ver se o sobrenome é provavelmente Visse igual Neewis Spencer King Não sei o sobrenome da mãe Não sei o sobrenome do marido, quer dizer Olha, galera, o dia eu sei que você tá apertado Vamos elogiar a aparência dela na frente Dessa vainha que eu não sei o que é Se é mãe dela ou se é sogra dela Ah, por que ela saiu daqui? O Blake quer causar confusão na cidade inteira, gente Ó, ela gostou Vamos exaltar E aí a gente já paquera E aí já conta uma piada Depois da piada você tenta abraçar romanticamente Ó, ela gostou Conta a piada Conta a piada, Blake Ah, ele vai... Nem vai dar pra abraçar romanticamente por enquanto Hoje você vai Vamos atrás dela Ele vai bater um papo Que vai contar uma piada Olha A Clara, gente Foi da Clara também que eu dei um... Eu dei em cima dela Ela é outra casada, gente Então o Blake já deu em cima de três casadas A Nancy, a Alice e a... Como é seu nome mesmo? E a Clara Só que eu não vou Eu tenho que tentar engravidar a Alice nesse episódio Vamos no banheiro, Blake Vou esperar ela subir Vamos ver o que que ela vai fazer Ela veio aqui pro quarto Acho que ela ia jogar Ele não quis Vamos paquerar Perguntar sobre o dia Lisonjear Poxa vida Você é muito difícil Ela tá dando uma de difícil Porque estamos na casa dela Porque na academia Deixa eu ver Compartilhar um segredo Fazer uma imitação Ele atingiu nível 8 de carisma Isso é muito bom Recuperação suave Logo depois disso Vamos elogiar a aparência Aí você vem usar o banheiro, Blake Eu sei que você tá apertado Tem outras pra ir em cima hoje Entendeu? Então por favor Decida Logo Espero que ela tome uma decisão rapidinho Pronto Já fiz uma recuperação suave Agora ele vai elogiar a aparência Ela não gostou Tá Vamos lá, Blake Vamos no banheiro Quem sabe eu dou em cima da veinha também Gente, o Blake é fogo Licença, moço Ele parece com ela, ó Eu acho que eles são os pais dela, sim Tá Vamos dar em cima dela de novo Recuperação suave Gente, ela é muito difícil Conhecer A lista do Blake está cheia Vamos lá O marido dela volta, né Ainda hoje A menininha já chegou da escola Olha que bonitinha, gente Você vai ter uma irmãzinha Que vai ser do Blake Irmãzinha ou irmãozinho Até agora o Blake não teve filha 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 menina Então Vamos ver de quem vai nascer a primeira menininha Perguntar sobre o dia Continua conversando Vai dar certo, gente Ele vai conseguir engravidar a Alice Porque tá difícil, né Ó Esse aqui do De atingir o nível 3 de videogame Já fiz Então como eu falei pra vocês já Provavelmente quarta-feira ele terá um aumento Né Já é Quase certeza Aí vai aparecer outra coisa aqui pra ele fazer Pra gente subir de nível e tal E vão continuar dando em cima dela Elogio sincero Mesmo ela no banheiro, gente Elogio a aparência Vamos ver se ela deixa Vai, Blake Por favor Ó Elogio sincero Ela sabe que ele tá afim dela, entendeu Vamos paquerar Tá, agora vamos Elogio sincero Agora ele vai paquerar Ela não gostou Piada interna Discutir interesses Caramba Que difícil Recuperação suave Caramba Contar a história dramática E já vou paquerar Vou paquerar Claro A gente não pode perder tempo, não Pronto Recuperação suave Agora ele vai falar com ela Depois eu vou contar uma história envolvente E eu vou tentar abraçar romanticamente Espero que ela deixe Porque ela já ficou com ela, entendeu, gente Não sei por que tá dando uma Agora Não gostou Então eu não vou tentar abraçar romanticamente agora Vou elogiar a aparência Tirar foto juntos Paquerar Expressar admiração Deixa eu ver Contar a história engraçada Ai meu Deus Ó, ela gostou De elogiar a aparência Pronto Bora dar em cima dela Não gostou Caramba Não é possível Não é possível Você vai dar uma cantada Você vai dar uma cantada Não, não, não tô entendendo, gente Que pior do toque-toque Ele não fica envergonhado mais Isso é muito bom Recuperação suave Caramba Tá muito difícil Então se ela demorar muito A gente sai E vamos na casa da Nancy Eu quero pelo menos engravidar uma sim Nesse episódio Deixa eu ver Fazer pergunta audaciosa Vamos ver se ela deixa Ela não achou ruim Ele não tem vergonha de tomar banho na frente dos outros também Ela ficou com vergonha, olha Nossa, esse traço é o melhor, gente Ela voltou até pra dar uma conferida Acho que ela gostou, hein Ela já viu ele pelado na academia, né, gente Todo mundo viu Nossa, ela tá muito chata Eu vou na casa da Nancy Não é possível Eu tenho que dar em cima dela Quando ela estiver fora da casa Ela não tá deixando Isso porque eu tinha um bom relacionamento com ela na academia Eu não entendi muito bem o que aconteceu A Nancy mora na segunda cidade Aqui Isso, ela tá na casa dela Vamos fazer uma visita Sozinho, né, gente Já chegamos aqui na frente Da mansão da Nancy Porque, né, é uma mansão Então a gente já vai bater na porta Espero que ela deixe, né, gente Eu não sei como tá o relacionamento dos dois Só vou dar uma conferidinha Cadê? Ih, não tá muito bom não Porque ele viu Ela viu o Blake dando em cima De outras na academia E ela não gostou muito Relacionamento é esquisito Pombinhos é complicado Gente, bem Blake Pra deixar esse sentimento nas pessoas, né Vamos comer alguma coisa Ele tá com fome Já tá vindo aqui direto na cozinha Sem pedir, né Mas ele vai comer E aí a gente já sobe e fala com ela Ela não proibiu ele de comer nada Cadê? Ela tá bem aqui Tá Blake, você tá comendo? Então vem aqui Vamos fazer um elogio sincero pra ela Deixa eu ver Alegreira o dia Espero que ela deixe, gente Pelo menos ela Se ela não deixar A gente vai ter que ir pra Clara Só as casadas hoje Então eu quero muito que o Blake Engravide alguém nesse episódio Espero que eu consiga, né Deixa eu ver Não é segredo pra fundo, não E aí eu já vou dar uma elogiada na aparência, né Tem que partir pro ataque Creio que o filho dela não vai gostar Mas eu vou ficar aqui Eu não sei que reação eles têm Por tipo, ele é filho, né Que reação será que ele vai ter do Blake dando em cima da mãe? Só porque a mãe é casada Vamos ver o que ele vai fazer É muito linda essa casa também É enorme Aqui na parte de fora tem até a lareira Casa de Rico é outra coisa, né Vocês acham que essa casa aqui quebra? Praticamente não Mas é do Blake Do Blake direto, tadinho Ela não gostou Ela não gostou E o filho não ligou, gente Peraí Deixa eu fazer uma recuperação suave Ih, mas é difícil pra voltá-la Conquistar ela, né Que saco Perguntar sobre o dia Fazer piada dos velhos tempos E eu tenho que fazer uma pergunta Não, eu vou paquerar Espero que ela deixe, gente Ela não tá prestando atenção em você O Malcom Ah não, ela vai trabalhar Não, gente Hoje tá difícil pro Blake, né Não ri da minha cara, moleque Ela tá indo trabalhar Poxa O marido dela acabou de chegar Ela tá indo Então eu vou ter que ir lá Da em cima da Clara Acho que ela vai dar certo Porque a amizade entre eles tá boa E o relacionamento, assim Na parte do Do romântico Também tá bom Então eu tenho que ver onde ela mora Ela mora Eu acho que eu já sei onde Então a gente vai pra casa dela agora, gente Vamos ver Eu quero engravidar uma dessas Três que são casadas E depois nos próximos episódios A gente vai fazendo amizade com as outras Até conseguir conquistar totalmente Hoje tá um pouco difícil Ela mora aqui nessa cidade E aqui, ó A casa dela Tá todo mundo? Isso Tá todo mundo Vamos lá Espero que ela aceite as investidas, né Vamos aceitar Pronto, meus amores Já chegamos aqui na casa da Clara Eu vou bater na porta Todas moram em casão, né, gente? Vocês perceberam? Elas são ricas E o Blake tá dando em cima Porque ele quer ter filho com elas também E eu vou conseguir Eu não vou desistir, não Desisti das outras por hoje, tá? Por hoje, nesse episódio Porque eu quero muito que ele engravide outra sim Mas nos próximos A gente vai voltar A dar umas investidas de novo, hein? Deixa eu ver Beijar Vamos ver se ela já deixa ele chegar na loucura E beijar ela sim Gente Ela não deixou? Por quê? O que que tá acontecendo? Será que é porque eu tô na casa deles? E tal? Alegreira dia Ela ficou sem graça Elogio sincero Conhecer Deixa eu ver o que mais Então tá, vamos conversar um pouquinho Achei que chegando beijando Ela já ia deixar, gente Tá, agora eu vou vir aqui E vou elogiar a aparência Ela é perfeccionista Onde tá o pessoal? Na casa dela Aqui tem um quarto Deve ser da adolescente Aqui tem um quarto de criança Marido dela Tá aqui em cima, gente Tem uma academia Tem outro quarto aqui em cima Enorme, né? Por sinal Na verdade Tudo isso daqui Faz parte do Do quarto aqui de cima Não 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 vamos assistir TV Vamos falar com ela Ela quer ter um bebê Entenderam? E vai ser com o Blake Vamos dar um oba-oba no armário Oba-oba não Amasso, né? Eu acho que é um amasso no armário Espero que ela aceite, gente O marido dela vai ver A filha tá subindo também Não, o marido desceu Vamos ver se ela aceita Um amasso no armário Gente, eu quero engravidar Pelo menos uma nesse episódio Ah, ela aceitou Aê Meu Deus O armário é no quarto da filha Gente do céu Que loucura desses dois Vamos lá Ai, meu Deus Ela pelo menos tá aceitando as investidas, né? Olha Na verdade É ela que começou, né? Bom Ninguém tá vendo Nada Mas já foi a oba-oba? Eu não lembro Pra mim era maço Não, é uma oba-oba no armário, gente E eu vou tentar ter um bebê aqui com ela Depois Logo depois, gente Cadê o marido? O marido dela tá aqui E você devia entrar aqui no quarto Poxa Mas eu vou fazer uma interação romântica Com ela na frente dele Gente Blake gosta de causar, entendeu? Então por isso que eu vou fazer Ele dá em cima dela na frente dele, gente Que loucura Nossa, olha isso Pronto Agora vamos tentar ter um bebê Tá bom? Não Seu marido não viu Tá Ele já tá pensando Eu sou evasivo Não quero ninguém Ela já deixou Gente, de novo Agora é tentar ter um bebê Ó Tentar ter um bebê no armário Vamos lá Ai, meu Deus Espero que ela fique grávida E vai ser do Blake Nossa, muito louco Será que o marido dela descobre Que não é filho dele? Cadê? Eu acho que ele subiu Tá dormindo Ele tá dormindo, gente Que loucura Eu vou acordar ele Fazer ele dar um beijo Não, na verdade Eu não vou fazer isso por enquanto Pra ele pensar que o filho Do Blake É dele Entenderam a jogada de marketing, né? Então eu não vou falar nada Eu não vou fazer ela beijar o Blake Na frente Porque em todo caso O filho que a Clara for ter É do marido dela E não do Blake Aí depois que o bebê nascer A gente vem aqui na casa E fica com ela na frente do marido dela Dá um beijo Um abraço romântico Essas coisas O Blake O Blake, pelo jeito Vai se hospedar aqui, né? Você não vai embora, não? Ela vai subir Ela vai subir E vai dormir aqui em cima Não sei se ela tá com sono A filha dela tá dormindo Não, ela tá vindo pra cá Acho que vai no PC Não Vai fazer exercício, gente Geralmente quem tem academia Ah não, vai assistir TV Tem que assistir lá embaixo, né? Então, meus amores Eu vou ficando com esse vídeo por aqui A meta foi concluída Consegui engravidar uma sim E no próximo episódio O Blake terá um aumento, né? Isso vai ser muito bom E vamos encontrar outra sim Para Blake engravidar Com toda certeza Então é isso Espero que vocês tenham gostado Desse episódio Espero que estejam me acompanhando Nessa série e todas as outras E até o próximo vídeo Até amanhã Tchau